Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre Amigo, possa estar conosco nesta manhã e sempre. Queria agradecer a presença de todos vocês que poderiam estar em casa descansando, hoje é domingo. Hoje é um dia que pode ter 10 horas da madrugada sem problema, né? E vocês estão todos aqui porque vieram em busca de alguma coisa, o que aumenta a nossa responsabilidade. Mas queria agradecer as palavras do Marcos, dizer que eu não sou merecedor delas, é uma gentileza da parte dele. E agradecer também ao doutor Vigília e toda a sua família que com tanto carinho me hospedaram e estão me hospedando em sua casa. E a gente tem que lembrar de Jesus que falava que quando a gente chegar em uma cidade que for bem recebido, a gente tem que abençoar e agradecer a Deus. Se não for, bate o pó da tua sandália e vai embora. Mas isso não aconteceu nem uma vez comigo aqui, pelo contrário. Agora de manhã eu já comentava com a Jaqueline, a esposa do doutor Vigília, que duas cidades no Brasil, fora João Pessoa, eu moraria. Uma é Colatina, a outra é Franca. Porque são duas cidades que nos tem recebido assim com um calor espiritual muito grande. Então a minha responsabilidade é grande nesta manhã e eu queria fazer um convite a vocês para que nós fizéssemos uma viagem. Nós vamos sair do Baixo Egito, no Cairo, e vamos até a Alta Galiléia, lá na terra de Jesus. Então, mesmo sentados, vocês poderão até cansar de tanto viajar. Mas a gente vai tentar conduzir esse grupo, como nós conduzimos 50, aliás, 90 espíritas. E fomos ao Egito buscar as raízes dos caminhos de Moisés. E depois fomos a Israel passear ou buscar espiritualmente os caminhos de Jesus. É tanto que essa discussão se intitulou Nos Passos do Mestre, que foi um grupo liderado por mim e pelo doutor Adão Nonato. Nós fazíamos a parte bíblica espiritual, o guia fazia a parte histórica e arqueológica. E a gente fazia a parte bíblica. E ainda foi nos acompanhando um grupo da TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, de São Paulo. E ali nós fizemos filmagem em todos os locais. De forma que esse ano, em dezembro, no Natal, já estará à disposição um DVD com todos os locais explicados, a luz do Evangelho, a luz da Bíblia, por onde passamos. Vocês vão ter a imagem e vão ter a explicação do local. Então nós vamos mostrar mais ou menos para vocês. Que isso aqui é um mapa da África e da Ásia ao mesmo tempo. Nós pegamos um avião aqui em São Paulo e fomos para o Cairo. Fizemos uma escala em Amsterdã, um grupo em Amsterdã e outro em Roma. E chegamos do Cairo, 90 pessoas, tinham dois ônibus nos esperando. E aí do Cairo até Alta Galiléa nós fomos por terra para conhecer tudo, explorar tudo, estudar tudo. Foi um roteiro arqueológico e espiritual. Então o Egito, nós fizemos mais ou menos esse roteiro. Saímos daqui do Egito, do Cairo. Fomos ao canal, atravessamos o canal do Suez, entramos já na Ásia, no deserto do Sinai. Fomos ao Monte Oreb, onde Moisés recebeu os dez mandamentos. Viemos pelo Golfo de Acaba, aqui. E aqui nós entramos já em Israel. Fomos até perto da Síria, Damasco, aquela região da Alta Galiléa. Foi uma viagem de 14 dias, mas uma viagem bem completa, que nos enriqueceu bastante. Isso aqui é mais ou menos o caminho do povo hebreu, que Moisés realizou. Saindo daqui até, fazendo todo esse círculo no deserto, até entrar aqui em Guigal, na cidade de Jericó. Como vocês conhecem aquela história de Josué, com as muralhas de Jericó. O Egito é um país curioso, porque ele tem 90% da sua região é deserto. Então só existe 10% de ar habitável, com alguma coisa de planta, alguma coisa de água. E eu sempre tive um sonho na minha vida, que era passar uma noite no deserto. Eu passei três dias, deu para matar saudades. Porque depois de três dias, sem você ver água, nem ver nada, você começa... É igual quando você está no alto mar, você fica buscando terra, né? Mas o nosso companheiro espiritual, o apóstolo do Evangelho na espiritualidade, Emmanuel, ele nos informa que, dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Então já começamos nessa civilização, que praticamente deu origem a toda a história do monoteísmo e da... do povo hebreu. Eles eram os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Portanto, foi o povo mais evoluído que nós tivemos notícia. Os primeiros, segundo Emmanuel, foram os egípcios. E daí porque eles nos legaram muita coisa importante. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido quanto no Egito. Não só o culto da morte, como também outras informações que nós vamos ver. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria espiritual ou sideral. Você chega no Egito hoje e a impressão que você tem é que aquele povo que está ali não tem absolutamente nada a ver com aquela civilização do passado. Na prática você vê isso. A ideia que você tem é como se alguém tivesse uma fazenda muito produtiva e os seus proprietários faleceram e ficaram só os empregados tomando conta. Eles não têm nenhum interesse. É como se eles não tivessem noção da nação espiritual que teve ali. É um povo completamente... É uma pobreza lá no Egito. Ainda tem no Cairo Fiat 132. Ainda não tem nem um 147. Então a pobreza é uma coisa impressionante. Eu teria até umas fotografias, mas lógico que eu não vou mostrar aqui. De um Fiat 132 caminhando na rua os carros e pedindo para ir para a garagem para descansar porque não tem mais condições de rodar. e eles botando para trabalhar. Então é... Como a gente observou assim nas ruas, as pessoas numa bicicleta com balagem de pão na cabeça, aquele pão sírio, sem cobertura nenhuma, sem proteção nenhuma. E aí a gente até brincou. Lá vai o pão que a gente vai comer mais tarde lá no restaurante. Às vezes não tem noção, muitas vezes, nem na questão de higiene. Essa é a cidade do Cairo. Vocês veem essa poeira todinha. Além de ser um pouco de poeira do deserto, mas também é a evaporação do Nilo. Que lá é altamente... Aqui já ficam as pirâmides. Aqui não dá para ver porque a poeira não permite. Nós estamos num castelo que tem lá, uma fortaleza de saladinha, que foi um dos opositores, vamos dizer assim, das cruzadas. Esse é o palácio dele, palácio riquíssimo, onde dá... Dessa local aqui é que a gente vê toda a cidade do Cairo. Esse aqui é... Indiana Jones, fazendo umas pesquisas lá na região. Mas vocês vão me ver muito de camisa do Brasil, porque lá no exterior... Ou seja, essa minha camisa, esse meu chapéu, tem até um brochezinho desses... do Brasil. E eles ficam loucos pelo Brasil. Os árabes são loucos pelo Brasil. Quando eu aviso qualquer coisa do Brasil, teve um policial que queria trocar o distintivo dele, aquela coisa, por essa camisa. Eu digo, Deus me livre. Eles querem. Ficam loucos. Brasil, Rivelino, Bebeto, Roberto Carlos. Eu digo, conheço todo mundo, todo colega meu. A gente já faz a festa, né? Para poder ficar... É um ambiente bem de som traído, né? Para a gente ficar mais à vontade. E as pirâmides, como Emmanuel diz, essas construções majestosas, né? Hoje, você chega aí, você sente. Quem tem um pouco de sensibilidade espiritual, ou faculdade mediúnica, você começa a sentir a energia. É muito forte. Elas são tão grandes e tão distantes, que para poder você tirar uma foto das três juntas, você tem que se afastar muito. Você veja que aqui, nós já estamos no vale, ali embaixo. e a gente pegou a menor, a intermediária e a maior, só um pedacinho. Porque normalmente a gente só consegue fotografar uma delas. E a minha aflição era muito grande, porque eu tinha que informar o pessoal, filmar paralelamente, me perdi não sei quantas vezes, porque a gente tinha que fazer o trabalho da TV. Eu não ia chegar aqui em São Paulo e dizer, não, não deu tempo de filmar nada, não. Eu tinha que trazer algum material. Então o meu trabalho foi sempre redobrado nesse sentido. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciados que sugerem a construção das grandes pirâmides que ficaram como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do Orbe. Até hoje ainda impressiona os arquitetos, os construtores, como é que foi feito e como é que foi construído. Aí tem uns túneis, aquelas câmeras, muita gente entra lá, eu não entrei, fiquei com medo de, não com medo de entrar, porque eu não tenho claustrofobia, mas fiquei com medo daquela história da maldição das pirâmides, né, quando foi. É porque eu leio um bocado, né, a gente leio muito e acaba tendo informações que nem devia ter, talvez se eu não tivesse lido aquele eu tivesse entrado. Mas disse que quando eu tinha uma bactéria lá de 10 mil anos que matou muita gente e eu digo, sei lá, sobrou uma só e pode ser para mim, eu não vou, eu não vou arriscar não, eu vou ficar por aqui por fora mesmo. E aqui você vê, a gente tem que se afastar muito para poder conseguir uma foto que pegue as três e aí lá nos fundos você vê a cidade do Cairo. A gente pensa que as pirâmides ficam bem longe do deserto, bem longe não, elas estão em cima do Cairo, porque o Cairo já está nas margens do deserto. O que salva o Egito é o Nilo, porque o Nilo é quem traz toda, toda a estrutura, toda a civilização deles, não é? Aí mais uma Indiana Jones fazendo outras pesquisas e aqui é o carinho, a amizade que eles têm. E quando eles veem a gente, eles vêm logo para cima e eu estava com o meu chapéu, esse rapaz chegou, o Brasil, é Brasil, e eles aprendem logo ligeirinho, ligeirinho. E colocou essa túnica na minha cabeça, para mim, que transformou num beduíno do deserto, só que quando termina, ele chega para você e faz five dólares. Quer dizer, esse carinho tem um preço, porque lá no Egito ninguém assalta ninguém, porque se assaltar eles cortam a mão, é Islã, não tem assalto tanto, não tem nada disso, não tem tempo, condições para isso, mas eles criam situações que eles levam o teu dinheiro. Quando esse cidadão terminou de me despachar, que levou meus five dólares, chegou um outro menino com cinco, seis anos assim, não está bom não, não bom, não bom, não good, aí pegou, tirou isso aí, reformou, botou na minha cabeça, me abraçou, one dollar. Eu disse, meu filho vá trabalhar, que eu já trabalhei muito aqui, não dá para mim não, vai, vai, vai passando, porque senão ia sair de tanga aí, porque eles vão puxando o que podem, para tirar uma foto num camelo, para fazer qualquer coisa, tudo é dinheiro, então eles, também eles usam isso como sobrevivência. Aqui é o nosso grupo, uma parte dele, que nós chamamos a família, fica até difícil de se encontrar, mas eu estou por aqui, o meu filho também, eu não estou nem achando, que estava aí no grupo também, mas foi um grupo que levou uma energia fantástica para todos nós. Eu já estive várias vezes em Israel, mas nenhuma vez foi tão marcante como esta. Isso aqui é a nossa reunião no hotel, porque nós fazíamos evangelho de manhã e à noite, sempre estávamos nos mantendo firmes nas nossas preces, e aqui é uma das reuniões do evangelho, onde a gente discutiu, aqui no hotel Pirâmides, bem pertinho já das pirâmides, o grupo, uma parte do grupo, que a outra foi ver as pirâmides à noite, a luminosidade, eu não fui porque eu tinha que gravar para a TV, eu não tive condições. Mas no Egito, misteriosamente, nada é por acaso, a gente avalia que ali passaram muitas pessoas que tinham ligações diretas com o povo de Israel. Uma grande seca levou Abraão ao Egito, segundo o próprio livro do Gênesis. Depois José é levado, porque é vendido pelos seus irmãos para o Egito. Depois Moisés, fugindo da perseguição dos primogênitos, é colocado no rio Nilo e é levado para o Egito. E depois o próprio Jesus, depois do seu nascimento, perseguido pelo rei Herodes, também vai ao Egito. Logicamente, que isso tudo não foi por acaso. Há uma ligação entre o Egito e Israel, que ninguém pode fugir dessa realidade. Esse é o Museu do Cairo. Olha, aqui, espiritualmente falando, quando eu entrei no Museu do Cairo, eu tomei um choque. Porque o que a gente percebe ali, é que esse grupo, depois de quatro, cinco mil anos, tinham muitos que viveram aí, que estavam voltando para lá. e as reações foram as mais diversas. Teve diversas possíveis. Teve pessoas que não conseguiu chegar na tumba de Tutankamon, lá nas salas, que foi o faraó mais pobre, vamos dizer assim, do Egito. e ele foi a única tumba que foi encontrada ainda sem ser saqueada foi a dele. Mas ele foi o mais pobre, que o viveu menos, morreu com 19 anos, 18 anos, e só os tesouros de Tutankamon ocupam oito salas no Museu do Cairo. O sarcófago ouro à vontade, aquela máscara de funerais totalmente em ouro maciço, é uma coisa impressionante. Você não pode fotografar lá dentro, mas o que você sente, espírito se reencontrando depois de cinco mil anos, você é aqui de novo, você está voltando, e a gente fica impressionado como é que a pessoa pode voltar para isso cinco mil anos depois. A doutrina espírita explica que muitas pessoas tinham tantas ligações com aquela civilização que mesmo aqueles que viveram lá, que não foram embora, que ainda ficaram por aqui, que ainda estão em aperfeiçoamento, desencarnam, reencarnam, depois que desencarnam em espírito, ainda voltam para o Egito. Tão grande a ligação. Então muitos não conseguiram penetrar aí. E eu fiquei impressionado quando eu entrei no Museu do Cairo que eu encontrei um quadro que fala do juízo final. Esse quadro tem um relacionamento muito grande com a visão que ainda hoje a doutrina espírita e o próprio evangelho de Jesus tem sobre o juízo final. Sobre aquela ligação. Os deuses envolvidos, o Anubis, o deus chacal, forma de animal, que trabalha pesando o coração daquele que morreu. Então funciona mais ou menos assim. Anubis, o deus chacal em forma de animal, pesava o coração e a pluma da verdade da deusa Maat. Ou seja, quando você entra lá, você encontra esse quadro. Então está aqui o morto elevado por Anubis, a balança aqui pesando o coração, a deusa Maat do outro lado colocava uma pluma. então se a pessoa tivesse o coração leve, o que é coração leve? Coração puro. Olha a semelhança. Que não pesasse mais do que aquela pena, ele entraria para o paraíso com a deusa aos íris, livre de qualquer problema. problema. Mas porém, se o coração pesasse mais do que a pluma, aí ele não poderia entrar no mundo espiritual. Isso aqui está lá no museu, eu até depois fui na produção de papiro e comprei uma réplica porque eu fiquei encantado com isso. Porque ainda hoje, se o coração estivesse muito pesado, era dado a amute, deusa com cabeça de crocodilo que eu devorava. Está certo? Então aí, ele não teria condições de entrar no paraíso. Vão avaliando isso aí, porque vocês vão ver a semelhança disso aí com o que Jesus fala em João 5, 28 e 29. Se houvesse equilíbrio, Horus levava ao morto a presença de Osíris e Ísis, sua esposa, e o morto viveria para sempre. Olha a noção de uma ressurreição que veio para o judaísmo, segundo Daniel 12, que diz que muitos que dormem no pó ressurgirão. Os que fizeram o bem, olha aí, aqueles que fizeram o bem irão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, mal traduzidamente, diz a maioria dos tradutores, que vai para a condenação eterna. Mas a gente já mostrou no nosso próximo livro que isso não existe. Não é bem assim que a coisa acontece. Então aqui, um júri, olha aí, presidindo toda a cerimônia do julgamento. Se houvesse equilíbrio, aí você estaria livre. Se você fez o bem, Jesus diz lá em João 5, 28 e 29, não como Daniel, muitos dos que dormem, mas todos os que dormem, despertarão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, com Deus, não precisa mais voltar. E os que fizeram o mal, vão para um julgamento, não é para uma condenação eterna. Para uma avaliação, e desse julgamento você volta para começar de onde você falhou. Então isso, eu fiquei impressionado porque já tem no Museu do Cairo. Essa visão de o morto merecer a vida eterna, voltar ou ir. Qual a influência do Egito sobre o povo hebreu? E nós descobrimos tudo isso. A monolatria do Egito, que os judeus, os egípcios acreditavam em muitos deuses, havia um politeísmo, porém, o deus Atom, que era o deus do sol, era o deus superior. Então ele não era propriamente um politeísmo, mas uma monolatria, onde existiam vários deuses, mas tinha um deus que ainda eram superiores demais. Então essa noção de um deus superior trouxe para o judaísmo, para os hebreus, o monoteísmo, um deus único, superior e absoluto a todos. Trouxeram ainda a noção de imortalidade da alma, que é inclusive um dos princípios da doutrina espírita. Trouxeram a ressurreição, não a ressurreição física, porque na visão deles era física. Daí porque criaram as múmias, daí porque os faraós eram enterrados com todos os seus funcionários e tudo, porque lá no outro lado fisicamente ressuscitariam e todos iam se vir ao rei, ao faraó, como se tivesse. Então é uma visão material que ainda hoje tem gente que pensa assim. Ainda tem pessoas que acreditam na ressurreição física dentro do cristianismo. Embora Paulo tenha dito que a carne e o sangue não é do reino dos céus. Quem ressuscita é o corpo espiritual, a alma, ou perispírito, ou espírito. Daniel 12,2, para quem quiser verificar, e João 5,28,29. Aqui Daniel fala de uma ressurreição para muitos. Jesus fala de uma ressurreição para todos. Fechando a questão. E o Egito, mostrando mais uma vez de onde saímos do Cairo, pelo Suez, e agora vamos entrar em Israel. Aqui os que passaram pelo Egito, como eu já falei, Abraão, José, Moisés e Jesus. Abraão foi para o que? Segundo Gênesis 2,10, houve uma grande fome na terra e ele desceu para ficar aí, pois a fome era muito forte. Então ele foi buscar ajuda lá no Egito. Aqui o o caminho de Abraão, vindo de lá e parando aqui e depois retornando a Israel, a terra de Canaã. Depois José, está lá no no Gênesis 37,28, foi vendido aos mercadores madianitas, que eram povos que habitavam aquela região, que levaram o José e venderam por 20 ciclos de prata e ele foi conduzido ao Egito e tem toda aquela história, venceu pela mediunidade onírica, interpretando os sonhos do faraó e acabou sendo o primeiro-ministro ou dirigente praticamente do Egito. Aqui é uma foto cinematográfica do Egito, onde José liderou por muito tempo. Jesus Mateus 2,13 diz Eis que o anjo do Senhor manifestou se insonha a José e diz Levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise porque Herodes procurará o menino para matar. Aí o caminho para o Egito e aqui é o local onde eles ficaram lá no Cairo na gruta de hoje tem a igreja de São Sérgio sobre o local onde Jesus passou três meses com José e Maria que é a igreja de São Sérgio no Cairo. Também à medida que você vai tomando contato com esses locais você vai sentindo uma energia muito bonita muito gostosa muito boa e a gente registrou tudo isso de uma forma que não fique perdido na história mas vocês terão acesso se Deus quiser a esse conhecimento. Por Moisés por causa do Êxodo 2.5 e 6.10 ele vai a palavra o verbo Lishmor em hebraico é retirar daí o substantivo Moisés Moshe retirado das águas. Então por isso que é esse nome de Moisés isso aqui é o Nilo um rio que ainda hoje tem uma você vê a cidade do Cairo ele cortando e essa área entre os rios daquele delta sempre são aproveitadas para plantar para ainda hoje tem muita agricultura nessa região do Rio Nilo que é considerado um rio o Rio de Moisés né é uma região realmente muito importante aí a gente está registrando aqui mais próximo vocês verem a quantidade de vegetação plantação e aí do Egito a gente marchou para do Cairo para o deserto do Sinai vocês observam quando a luz incide sobre as cadeias de montanha porque a gente sempre tem uma ideia que o deserto é areia no deserto da Ásia e o Sinai não tem praticamente areia nenhuma é só montanhas riquíssimas em ferro que você vê que quando o sol incide você chega a ver um colorido amarelado como se fosse ouro né e Moisés está nessa região depois de ter morto um soldado que maltratou um hebreu fugiu ficou 40 anos no deserto já casado já pastoreando as ovelhas do seu sogro quando ele vê um arbusto que é raro no deserto que é uma sarça que nós tivemos oportunidade de verificar uma sarça que se ardia e não se consumia um fenômeno pirogenia um fenômeno médium de efeito físico e aí ele é chamado ele se aproxima e ele escuta uma voz imagina a gente hoje mesmo depois de tudo isso nós médios mesmo espíritos chegar no fundo do quintal ver um arbusto e uma voz falando dentro qual seria a nossa reação apesar de todo o conhecimento e Moisés não se assusta e Moisés sabe a mente e deixando um exemplo muito forte pra gente ele se compromete imediatamente porque ele não pergunta quando a voz diz assim você precisa ir ao Egito libertar o meu povo do faraó veja que ele tinha pessoalmente ele tinha uma ficha suja lá porque ele já tinha fugido pelo que ele tinha praticado e alguém agora dizer você vai ter que voltar lá e Moisés em nenhum momento se negou aí pelo contrário a pergunta que ele faz é quando eu chegar lá eu vou dizer que quem me mandou já estava comprometido em nenhum momento perguntou quanto ia ganhar por aquele trabalho em nenhum momento perguntou vamos fazer um contrato aqui ou então quem é você eu vou acreditar numa voz que está me dizendo que eu tenho que fazer isso não ele se comprometeu imediatamente dando uma lição que quando Deus nos convida a gente deve estar preparado deve estar pronto e aí a voz diz assim e aí Moisés diz assim como eu poderei fazer isso se eu sou incircunciso dos lábios o que é incircunciso dos lábios ele diz Raalpec é mal da boca a gente assiste os 10 mandamentos vê aquele filme com Charlton Weston com aquela voz que arrepia até as paredes do cinema faz aquela voz bonita mas o produtor o Cecil B de Milen que foi o produtor dos 10 mandamentos ele não avaliou nem estudou os costumes porque Moisés coitadinho era gago então ele tinha dificuldade tremenda de falar por isso que eu disse imagina ele diante do faraó e não ia sair nada então era mais um problema para ele resolver como é que eu vou chegar lá como é que eu vou falar se eu sou gago vou ficar nervoso de frente do faraó e aí a voz de Avé disse para ele eu suscitarei o teu irmão Arão que será o teu intérprete eu falo para ti tu fala para Arão e Arão fala para o faraó e assim foi que é a coisa que o processo aconteceu não há facilidade para quem trabalha a serviço de Deus nem de Jesus tem que vencer desafios por isso que Jesus diz toma tua cruz e segue-me não é graciosamente não não existe privilégio isso aqui é aonde ele vai buscar o maior código moral de todos os tempos essa foto não é minha mas essa é isso aqui nós tiramos já o dia só começando a surgir no Sinai né e segundo Emmanuel o Moisés médio extraordinário recebe de emissários do Cristo no Sinai e os dez sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo então é um código para a universalidade das pessoas não é um código religioso certo por isso que ele chama de base da justiça de toda a justiça do mundo e ele coloca que lega a posteridade às suas tradições no Pentateuco iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos isso aqui nós chegamos no isso aqui é a planície do Sinai são duas horas da manhã estou eu e o Adão no Nato depois que praticamente cheguei aí sem dormir porque o fuso horário lá do Egito mexeu muito comigo meu relógio biológico não se adaptou assim tão rápido e eu tinha dormido só uma hora nesse dia eu me deitei meia noite porque nós chegamos às dez horas da noite fui tomar um banho passei quase duas horas para tomar um banho porque eu me esqueci que no deserto não tem água é aquela coisa aquela você você dá um passo na torneira cai uma gota dá outro passo cai outra quer dizer foi um tempão e quando eu a gente teve que se preparar porque aí de dia é muito quente de noite é muito frio não tem infraestrutura nenhuma aqui se acabam todas as luzes daí pra frente é a escuridão do deserto e da noite 14 quilômetros certo pra subir certo pra descer 1600 degraus só na pedra o Sinai está do mesmo jeito que Moisés deixou não mudou nada não tem infraestrutura nenhuma só uma trilha que você tem que ir com guia você se perde tem que comprar lanterna não se tropeça nas pedras e cai e aí a gente quando eu cheguei aí eu e o esse aqui é o doutor Adão pra quem não conhece o dono Nato que estava junto conosco conduzindo o pessoal quando a gente chegou aí que eu vi aquelas montanhas duas horas da manhã me veio a mente o salmo 121 e eu rezei e orei o salmo pra todo mundo ergo meus olhos para os montes de onde vem o meu auxílio o meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra não dorme nem cochila o guarda de Israel ele nos guarda todos os momentos não nos molestará o sol de dia nem a lua de noite porque Deus nos guarda na chegada e na saída agora e para sempre e quando a gente estava terminando o nosso guia já ficou chamando que se não ia ficar muito tarde pra sair e nós começamos a cantar aquela música que a maioria de vocês conhece somos companheiros amigos irmãos e saímos lentamente com o nosso guia ramadã nos chamando 13 de 11 de 2009 2 horas da manhã prepara espiritual para a subida ao monte Oreb e aí nós estamos da noite ser o nosso guia quando eu vi esse rapaz com essa cabeça enrolada só os olhos de fora eu digo mas o costume é uma coisa fantástica porque esse camarada parece uma uma mulher árabe de buque só os olhos de fora não precisava desse exagero mano o que menino o rapaz estava com toda a inteligência do mundo quando eu comecei a subir eu não subi eu não subi 200 metros o nariz já estava ressecando ardendo e o pé faltando a poeira aí eu pedi a Eduardo Eduardo tem um lenço aí alguma coisa ele me arranjou aí eu imitei o guia deixei só os olhos de fora aí a coisa começou a funcionar aí eu não tive mais problema nenhum subi até o topo sem nenhuma dificuldade mas aprendi meu filho não levou não arrumou lenço coitado mas queimou o rosto todo pela frieza pela temperatura né e aqui vocês observem a poeira visível né nas fotos o grupo todo contrito né um pessoal que hoje pra mim realmente é uma grande família trocamos muitas energias espirituais isso aqui eu e meu filho o dia começa a amanhecer observem a noite no deserto é uma coisa fantástica o céu não tem nuvem nenhuma a umidade relativa do ar não chega a 10% é seca mesmo então ali você vê você observa que as estrelas brilham melhor o céu tem uma e uma coloração diferente e de vez em quando ainda uma um cometa daquele se dá uma estrela daquela se larga de um negócio daquele corta de um lado para o outro é um espetáculo fantástico você observa aqui o meu lenço salva a vida e o meu filho coitado pagou caro por não ter levado e aqui ó o dia já amanhecendo a gente já é mas o sol ainda não chegou nem nós ao topo porque olha foram 1600 degraus na pedra você anda na escuridão do deserto a noite ali subindo e você não vê nada só escuta uma voz uma voz estranha camel camel eu digo deve ser algum espírito que está é na escuridão do deserto os árabes com camelos parados na margem do caminho oferecendo para quem quer subir de camelo mas não adianta subir de camelo porque você não se prepara você não aquece a musculatura porque os camelos vão até onde começam os 1600 degraus a partir daí tem que ser você mesmo se eu tivesse ido de camelo eu talvez não tivesse conseguido chegar lá em cima eu tinha feito um exame cardiológico fui ao meu cardiologista porque eu tenho meu coração às vezes dá uma subida fora de hora ele disse olha você está tudo bem agora você tem que fazer uma esteira eu digo eu vou fazer uma viagem para semana quando eu voltar eu faço a esteira aí depois que eu subi o Oreb eu digo vou fazer mais esteira coisíssima nenhuma eu já estou preparado o coração porque lá o ar é raro efeito é muito alto então eu já estava fisicamente preparado não tive problema aqui mais uma foto mostrando o sol finalmente aparecendo e agora sim finalmente nós no topo foi uma emoção assim indescritível porque quando eu coloquei o pé aí todo mundo gritou como se assim chegou e eu digo graças a Deus chegamos e aí nós fizemos uma oração e quando a gente chega no topo do monte a gente descobre que o deserto é muito mágico espiritualmente falando porque não tem nada se você não tiver vamos dizer assim a sensibilidade espiritual você vai ter aquela sensação que tem o cachorro quando corre atrás de um carro que ele para o cachorro fica perdido sem saber o que fazer então quando eu cheguei aí eu digo eu fiquei procurando vamos dizer assim do ponto de vista material o que é que tinha de importante tem nada está do mesmo jeito agora espiritualmente sim o que você sente não dá para descrever aí nós fomos conversar com o pessoal vamos fazer a reportagem para a TV e narrar aquele momento espiritual que Moisés esteve ali a sensação que a gente tinha do fim da voz tira tua sandália do pé que esse solo é sagrado e como TV Mundo Maior a primeira TV espírita do mundo a subir o Monte Horeb aí o grupo primeiro grupo a subir o Monte Horeb no Sinai você vê que ainda dos 90 subiu muita gente inclusive uma senhora de 80 e poucos anos essa aqui a Dona Catarina 80 e poucos anos e Adão com 74 conseguiu subir eu não sei como mas conseguiu espiritualmente a gente não dá para escrever determinadas coisas muitos não foram e aí a gente gravando para a TV fazendo a nossa o registro espiritual do momento e depois a sensibilidade não permitiu que a gente concluísse porque realmente foi uma emoção muito grande a 2.288 metros de altitude aqui a gente já está voltando para Israel estamos na planície já embaixo estamos indo para Eilat onde finalmente o Golfo de Acaba no Mar Vermelho do lado de cá é Egito do outro Arábia Saudita mas na frente é Jordânia e mais em cima Israel então são vários países o Golfo de Acaba finalmente finalmente Eilat Israel chegamos às 5 da tarde atravessamos a fronteira aí os ônibus ficam lá já são outros ônibus nos esperando e outros guias acabou a história do Egito e agora começa a história de Jesus finalmente Israel então nós vamos realmente um encontro com a espiritualidade porque entrar em Israel já mexe com a gente isso aqui é o Golfo é o o Vale do Arravá o que é o Vale do Arravá isso aqui já é uma morto o Vale do Arravá é uma a gente começa a subir de Eilat no sentido de Israel e a gente anda nessa chamada depressão que fica aqui entre a Síria e o Egito é uma depressão onde você vai caminhando nós entramos aqui já estamos aqui numa morto e aí a gente começa as emoções vamos dizer assim imagino vocês alguém que pesquisa tanto textos originais de repente eu estou na caverna na comunidade de Curran onde foram encontrados todos aqueles manuscritos do mar morto onde tem os registros a comunidade que inclusive algumas pessoas falam que João Batista e Jesus viveu aí porque eles defendiam a pureza a autenticidade da Torá não se misturavam porque eles diziam que os fariseus os saduceus os publicanos eles eles diziam uma coisa e faziam outra e os essênios não primavam pela autenticidade pela pureza então é um local realmente muito místico e de uma força espiritual muito grande aqui você vê em hebraico e em grego aqui um desenho dos potes onde o pastor de cabras encontrou nessa caverna aqui o rapaz aqui é o deserto da judéia já né ele estava tomando conta das cabras dele e um bode caiu aqui por esse buraco aqui caiu dentro dessa caverna esse buraco aqui não tinha foi feito depois então ele retirou o bode e deu vontade de jogar uma pedra quando ele laçou o bode puxou e quando ele jogou a pedra ouviu um barulho estranho fofo ele desceu e encontrou um pote e lá dentro ele começou a tirar o que tinha lá dentro e eram pergaminhos com textos originais em hebraico e esse ele foi vendeu isso naquela época uma metade para Israel outra metade para Belém na Cisjordânia e em 48 aquele exatou aquela guerra lá em Israel e esses rolos que ficaram na Cisjordânia vamos dizer assim no consarve para Israel adquirir foi muito difícil porque eles venderam disseminados mas ele readquiriu tudo e o mais importante o rolo de Isaías o profeta dos mais importantes que predisse inclusive que Jesus lá na Galiléia lá em Nazaré leu o rolo de Isaías falando dele foi encontrado intacto e é isso trouxe a prova de que este rolo de Isaías existia no tempo de Jesus então é um documento histórico espiritual fantástico para provar cientificamente arqueologicamente a existência da passagem de Jesus ali e que a Bíblia nos seus textos originais ela realmente é autêntica principalmente a primeira revelação do Velho Testamento então sempre que eu chego junto dessa caverna eu fico muito feliz porque eu sei que tem muita coisa a ver comigo com as minhas buscas com as minhas pesquisas aqui a gente está registrando aqui atrás é Jordânia e aqui Israel a parte onde a gente está registrando para a TV Mundo Maior eu e o Euclides e aqui que ninguém é de ferro né isso aqui é um paraibano da Lagoa Grande do Brejo Paraibano nascido lá onde sei lá Mateus perdeu as botas deitado de óculos escuros no mar morto lendo um jornal em hebraico veja que é muita folga para uma pessoa só então esse mar é a região mais profunda do planeta fica a 400 metros abaixo do nível do mar e tem uma vantagem ninguém morre afogado aí porque é tanto sal que você fica sentado ó deitado lendo jornal não molha a cabeça não afunda porque a quantidade de sal é muito grande aí a pose de Dom Corleone mas vamos para a frente 14 de novembro de 2009 nós saímos do mar fomos direto passamos para o Jericó e subimos direto para Tiberíades na Galiléia para começar o nosso trajeto na terra de Jesus quando nós chegamos em Jericó eram dois ônibus o primeiro ônibus já estava reclamando a nossa presença aí nós trocamos de ônibus ficamos no ônibus dois e quando chegamos em Tiberíades a gente descobriu que os hotéis eram diferentes e ficava um grupo no hotel e outro no outro aí começou o drama para mim porque as pessoas diziam mas professor o senhor ficou de explicar para a gente não tem ninguém no nosso ônibus eu ficava no um e não tinha uma pessoa no dois foi uma dificuldade muito grande para mim que eu tive que me desdobrar e tive que viver muitas experiências porque eu fui para o hotel Salomão e eu devia estar hospedado no Prima Galil que ficava uma distância que eu desconhecia a distância eu conheci Israel conheço tudo mas não sabia a distância do hotel Prima Galil para o outro que eu não tinha uma hospedada ali outras vezes eu ficava em Tel Aviv e ia de carro para lá aí dessa vez para mim foi uma novidade só que quando eu cheguei no hotel jantei com o pessoal fizemos implantamos o primeiro evangelho no lar com o grupo em Tiberias com o grupo 2 mas faltava o grupo 1 que estava no Prima Galil e como chegar lá terminou de jantar terminou o evangelho eu fui para o balcão aí comecei perguntei ao balconista em hebraico como é que eu fazia para entrar chegar no hotel Prima Galil onde estava o outro grupo e ele ficou admirado você fala hebraico até Meda Beivrit brasileiro um brasileiro falando hebraico aí eu disse racol brasileiro Meda Beivrit todo brasileiro fala hebraico eu já entrei dando uma uma botada nele boa nele ele ficou olhando assim para mim e sorrindo aí disse é verdadeiro isso aí eu brinquei com ele disse que não e comecei a conversar aí disse o senhor vai para o Prima Galil é uma reta o senhor pode ir direto aqui nessa rua que no final dobra a direita é o hotel eu digo então avise a Davi que era o guia do outro ônibus que eu já fui fui a pé aí saí de noite pela rua do Tiberino para um lugar que eu nunca tinha andado em busca do hotel Prima Galil do outro lado que é onde o grupo estava me esperando para a gente fazer o evangelho naquela noite e comecei a andar eu descobri que o judeu tem muito de nordestino porque o nordestino diz é pertinho é ali aí você anda 15 dias e eu comecei a andar eu comecei a andar e a rua não acabava eu digo nossa será que eu já me perdi aí encontrei um rapaz assim pedi-lhe desculpa que a rendita em hebraico se lirar desculpe aí me perguntei a ele onde ficava o hotel aí ele disse acharam acharam em frente em frente e eu fui mas fui mesmo fui foi e fondo e nada aí quando chegou mais ou menos no final que eu dobrei eu vi umas luzes coloridas eu digo deve ser ali quando eu cheguei lá não era era outra coisa aquelas luzes verde, amarela, azul e branca não era um negócio muito de hotel era outro tipo de atividade aí eu perguntei ao rapaz aonde ficava o hotel prima Galilio aí ele olhou para mim e disse o senhor já passou é para lá aí eu voltei disse olha está vendo aquele zonco é ali cheguei lá não era eu digo e agora como é que eu vou justificar que eu vim da Paraíba e estou perdido em Tiberias aí apelei para meu anjo da guarda e disse doutor Bezerra tem um grupo me esperando aí para o evangelho dá uma força mas foi uma coisa impressionante que eu desci do hotel quando cheguei na rua aí vinha um casal aí eu perguntei ele disse ali arrarei aí me disse depois daquelas luzes eu acho que o porteiro pensou que eu estava brincando porque era 10 metros o hotel do lugar das luzes coloridas aí eu fui cheguei quando eu cheguei o pessoal já estava fazendo a prece de abertura do evangelho fiz o evangelho instalamos quando terminou meu filho disse assim papai nós ficamos vamos ficar no apartamento que um casal que ia ficar nesse hotel aqui foi para o outro e deixaram a gente nesse hotel nesse apartamento mas o senhor vai ter uma surpresa eu digo meu filho não tem problema não eu durmo em qualquer canto eu não estou aqui preocupado com o luxo não aí quando terminou que nós chegamos lá em cima era um apartamento no 14º andar do tamanho desse auditório aqui dava para jogar bola dentro tinha três camas dois banheiros cama de casal cama de solteiro eu acho que aqui devia ser uma suíte alguma coisa que botaram porque não tinha mais vaga e puseram a gente lá mas a questão maior não foi essa é que eu tinha dois sonhos o primeiro passar uma noite no deserto e o segundo que era despertar e ver o sol nascer no mar da galiléia e vocês acreditem que no dia seguinte quando eu despertei eu tive essa imagem isso aqui é o mar da galiléia isso aqui é o sol nascendo às seis horas da manhã eu fiquei emocionado e me beliscando seis da manhã do dia 15 de novembro de 2009 eu fiz as maiores e as melhores preces matinais da minha vida porque eu fazendo minha prece a ideia que eu tinha é que eu iria ver Jesus aí a qualquer momento porque isso aí é o ambiente que ele viveu onde ele começou plantou toda a semente da sua história então foi um momento que eu não posso esquecer foi mais um presente que Jesus nos deu isso aqui é uma outra tomada porque você vê que a cidade de Tiberias está aqui embaixo porque o hotel fica no 14º andar aí dá exatamente você vê bem o mar que é um um lago com 13 metros 13 quilômetros de largura 36 de comprimento e em torno de 400 metros de profundidade toda a água de Israel mais ou menos gira em torno desse lago e aí despertamos o dia e agora vamos começar a nossa emoção espiritual no monte Tabor aonde Jesus se transfigurou é um monte belíssimo vocês vejam parece uma taça invertida é um dos mais belos montes aqui embaixo Canaim e a gente subiu para exatamente o topo para conversar sobre aí uma tomada mais próxima de dentro do ônibus ele fica acima da planície de Esdrelon de um lado e o Armagedon do outro aonde o apocalipse fala aí já é mais próximo da subida e Mateus 17 narra exatamente isso aqui é o local onde Jesus transfigurou-se e imortalizou para o mundo a comunicabilidade entre os dois planos porque aí ele recebeu Moisés e Elias que há muito havia considerado mortos que voltaram para conversar com Jesus e o arquiteto bolou essa igreja porque quando termina a transfiguração um pedisse Senhor permita que eu construa três tendas uma para ti outra para Elias e outra para Moisés então a torre da igreja simboliza as três tendas a maior para Jesus a de Moisés e a de Elias então é um local muito muito interessante e muito rico aqui você vê um corredor com a igreja lá nos fundos né aqui uma foto mais próxima na frente mesmo da igreja as torres estão aqui que a gente e aqui o grupo uma parte do grupo aguardando a chegada do outro porque a gente sobe aí de van aí ia chegando e tinha que segurar o pessoal aqui para depois fomos exatamente ler Mateus 17 o episódio da transfiguração e registrar para o pessoal a importância daquele local para nós que viemos de tão longe né para reviver dois mil e nove anos depois aquilo que Jesus tinha realizado há dois mil e nove anos atrás aqui uma a cripta da igreja né Moisés com as tábuas dos dez mandamentos o profeta Elias e Pedro Tiago e João participando daquele momento inesquecível aí o grupo dentro da igreja e aí nós saímos daqui fomos para Nazaré que fica próximo a cidade de Maria aqui a torre da igreja de Nazaré um farol representando Jesus como luz do mundo farol para o mundo na torre da igreja uma igreja construída em cima da casa de Maria do poço onde ela foi buscava água e lembrar a vocês o seguinte quando a gente chega em Israel a gente descobre a figura de uma mulher chamada Helena que a gente no Brasil conhece pouco falar dela e que a igreja chama de Santa Helena que foi a mãe de Constantino imperador romano Helena quando Constantino se converte ao cristianismo depois do ano 313 ela foi a Israel e mapeou todos os lugares onde Jesus fez alguma coisa com uma igrejinha pequena então ela foi a grande topógrafa da vida de Jesus em todos os locais ela construiu uma pequena igreja hoje não é mais em cima daquela igreja foram construindo outras e marcando porque houveram guerra cruzadas mas havia destruição e em cima daquela construíam outra então foi realmente às vezes a gente pergunta como é que aqui é o como é que se sabe se esses foram realmente os lugares por conta desse mapeamento que a gente deve hoje a mãe de Constantino isso aqui é a igreja vista mais do alto aqui é depois do almoço no restaurante onde nós almoçamos e você já observa detalhes Nazaré a Galiléia como um todo é cheia de montanhas e vales altos e baixos e quando Jesus dizia que não se pode esconder uma cidade sobre um monte é porque você vê que existe realmente em Israel muitas cidades sobre os montes então ele fazia nos seus ensinamentos ele utilizava a geografia do ambiente era isso aqui é a frente da igreja né escrito em latim o verbo se fez carne e habitou entre nós é uma tomada do nosso fotógrafo Joaquim que era um profissional em latim aqui o poço de Maria né onde ela tirava água dentro da igreja aqui a gente não pode deixar de reverenciar essa mulher tão importante para o mundo pela sua coragem pela sua dedicação pela mãe que foi pela esposa que foi pela mulher que foi e pelo exemplo que deixou e sobretudo não podemos deixar de refletir que esta mulher foi a única na história do universo que teve evolução e elevação espiritual para ser escolhida para ser a mãe de Jesus não era qualquer um e a gente não pode esconder nem esquecer uma mulher com essa evolução espiritual e com essa renúncia o que a gente vê o tempo todo Lucas diz ela guardava todas essas coisas em seu coração era aquilo que ela diz para o anjo Gabriel para o espírito do anjo Gabriel Rinê Paul Ovede e Aver eis aqui a serva do Senhor é um exemplo que nós devemos ter da nossa parte de cada chamado que tivermos de Deus respondermos eis aqui o servo ou a serva do Senhor então é uma mulher que eu tenho o maior carinho por ela eu acho Maria acima de qualquer adjetivo que possa qualificá-la merece todo o nosso respeito e daí nós fomos para Belém Belém é a cidade aqui nós gravamos inclusive uma mensagem era época de Natal já eu gravei uma mensagem de Natal para o Brasil de lá da frente da igreja de onde Jesus foi onde Jesus nasceu esse é o lugar quando nós chegamos aí a primeira vez nessa igreja foi curioso porque eu fui de carro até Jerusalém nessa foto eu tirei a primeira vez que eu fui lá e em Jerusalém eu deixei meu carro e fui de táxi até Belém com um motorista árabe porque aí ficava fácil cruzar a fronteira quando eu cheguei lá o motorista disse eu tenho 15 minutos quando eu entrei eu nem me toquei para aquela informação do motorista que eu tinha 15 minutos tempo aqui para mim é independente quando eu entrei na igreja tinha umas 10 mil pessoas eu digo mas como é que eu vou entrar aqui em 10 minutos ou 5 mas nordestino para furar fila é campeão o paulista não o paulista é mais quietinho ele diz assim mais de 2 vamos fazer uma filinha ele já fica ali nordestino não a fila pode estar dobrando o quarteirão ele sai perguntando é aqui que é a fila é aqui que é a fila e vai andando enquanto as pessoas vão informando é a fila é aqui mas fila de que essa e vai andando até que ele chega lá na frente fica meio desconfiado bota a mão no bolso puxa uma conversa e acaba furando a fila eu digo eu tenho que usar a tática nordestina que é o jeito como é que eu vou fazer liguei minha filmadora pequenininha fiquei filmando quando eu vi porque a gruta tem duas uma entrada e uma saída por um lado entra pelo outro sai na saída tem um soldado árabe tomando conta na saída que quando eu olhei para a cara dele eu tenho vontade de pedir desculpa só de eu ter olhado para ele a cara do homem era tão feia eu digo sem chance aí eu digo vamos ver lá a entrada quando eu olhei um padre ortodoxo grego de barba negra grande aquele chapéu preto na cabeça que eu olhei para ele aí foi que eu vi que a coisa era mais difícil ainda eu digo não tem jeito mas eu vou ficar por aqui comecei a filmar a saída e narrar aqui a saída da gruta onde Jesus esteve com Maria e comecei a me emocionar o soldado caiu na bobagem de sair de onde ele estava e conversar com o padre lá na entrada pelas costas do soldado eu já desci por onde todo mundo entrava saia eu entrei uns 10 degraus não subiu ninguém eu desci e fiquei olhando tem uma parte assim por fora da gruta a gruta imensa maior do que esse auditório e comecei a olhar e o povo tudo emocionado e eu também comecei a me emocionar mas ninguém olhava para mim eu fiquei dizendo será que eu desencarnei porque ninguém me molenou toda a minha presença nada e eu fiquei ali aí de repente desci aí me senti agora eu já já resolvi todo o problema de fila de entrada e me senti dono da questão e uma mato e uma filmadora achei ainda uma pessoa que batesse uma foto para mim eu estava com a camisa 10 da seleção brasileira ainda achei olha a cara de pau ela disse please foto todo mundo sabe o que é isso e a mulher registrou e eu queria lembrar vocês que essa igreja essa desculpa essa estrela tem 14 pontas por quê? porque existe 14 gerações desde o cativeiro da Babilônia até Jesus é 14 de Abraão a Davi 14 de Davi o cativeiro e 14 do cativeiro até Jesus para lembrar a linhagem de Davi a que Jesus pertence essa foto já foi agora das últimas você viu a diferença aqui também e Mateus e Lucas aparece dizendo um disse que Jesus nasceu numa casa outro disse que nasceu numa manjedoura mas ambos estão certos não há dicotomia isso aí a gente explica no nosso livro isso aqui é o Rio Jordão onde a gente chega aqui é o Mar da Galiléia na centro do Jordão onde Jesus foi batizado mas não foi aí foi lá em Nazaré foi lá na Judéia no sul aí é Galiléia e no dia que nós chegamos porque tinha muitos ônibus estava cheio observe vários locais cheios e a gente não tinha nem onde ficar e nós fomos para um outro bosque aí foi um sossego não tinha ninguém conseguimos lá um local esse é o doutor Francisco que ele é médico lá no Rio Grande do Norte e ele ele é meio católico e meio espírito disse eu quero me batizar no Jordão e com a túnica branca eu digo meu filho aqui você fala o que você quiser aí quer ser batizado quer então veste tua túnica ele veio e a gente fez esse ritual ele ficou feliz aqui nas nossas costas tem uma placa numa árvore dizendo em hebraico que é proibido nadar quando ele terminou ele já saiu nadando dentro do rio eu digo menino pelo amor de Deus volta e ele parecia que estava em casa e olhando se não tem algum guarda alguém que ia criar um problema pra gente mas ele foi uma figura que marcou muita presença muito alegre e aqui a lembrança da identificação de Jesus por João Batista pra começar a sua missão aqui o batismo a história do batismo narrada em hebraico grego e latim eu não podia deixar de registrar e aqui nós fomos pra Caná da Galiléia relembrar aquele casamento onde Jesus realizou o seu feito aqui mostrando Jesus na festa e essa esse pano que fica aí sobre os noivos é um costume judaico lembrando mais uma vez que Jesus é judeu chama Rupa aqui debaixo ficam os noivos durante a cerimônia do casamento mostrando que Jesus estava em um casamento judaico onde ele realizou aquele feito de mudar água em vinho que todos nós sabemos está narrado lá em João 2 1 a 12 e aqui gente Cafarnaum Cafarnaum sempre foi diferente nas minhas idas a Israel a terra de Jesus a primeira vez que eu cheguei aí Jesus sai de Nazaré onde ninguém aceita as suas informações e vai pra aí aí ele chega e vai morar com Pedro Pedro já morava com a sogra veja que a sogra de Pedro ia ser uma santa porque não deve ser uma sogra ruim porque além de trazer o genro Pedro indo atrás Jesus de troco só que Jesus chega lá e está com febre ele cura aquela sogra dele e ali fica oficialmente implantado o evangelho no lar em toda a história da humanidade e nós estávamos chegando com 90 brasileiros para implantar o evangelho no lar no local onde Jesus iniciou foi aonde a semente espiritual do evangelho nasceu para o mundo nós estávamos retornando 2009 anos depois a primeira vez que eu cheguei aqui que eu vi essa placa a escriticidade de Jesus eu tomei um choque porque eu fiquei procurando uma estradinha de terra que tinha ali estrada que levava a Magdala e eu olhei e fiquei procurando e não tinha estrada eu fiquei meio desconcertado cadê a estradinha não tem uma estradinha de areia branca aí eu entrei eu, minha esposa e meu filho fizemos um passeio por ali vi logo a estátua de Pedro na entrada quando eu entrei eu senti algo diferente estranho como se algo estivesse me envolvendo eu peguei a máquina andei para meu filho firmadora para minha esposa e comecei a andar a esmo até que eu cheguei na casa de Pedro que essas ruínas aqui são ruínas da casa de Pedro hoje tem uma igreja ortodoxa aliás franciscana em cima dessa ruína eu encostei aqui e comecei a reviver o evangelho que Jesus era muito assediado e como não tinha vaga para todo mundo trouxeram um paralítico não é? muita gente o paralítico não tinha acesso colocaram o paralítico por cima lembra dessa história que está lá no evangelho quando eu comecei a reviver essa história gente eu não sei explicar a vocês como foi nem porque foi eu sofri uma regressão espontânea aí de repente eu vejo na estradinha que eu procurei na entrada indo para Magdala uma quantidade de pessoas grandes e no meio delas alguém de costas que a ideia que eu tinha é que era Jesus mas eu não vi o rosto mas eu tomei um choque e fui envolvido em uma energia tão forte que eu senti as lágrimas quentes descendo no meu rosto com uma mistura de alegria e ao mesmo tempo de tristeza parecia que eu tinha perdido algo muito importante ali que eu tinha vivido ali e não dei a Jesus a atenção que eu precisava dar como quando eu cheguei em Uberaba para ver Chico Xavier que eu fiquei a manhã toda na frente da casa dele às 11 horas eu fui pedir um copo da água vizinha e ela disse assim o que o senhor está fazendo aqui eu digo eu vim visitar o Chico o senhor veio de onde? João Pessoa mas o senhor veio de João Pessoa para ver o Chico eu digo é tudo que eu quero minha senhora depois eu sou vizinha dele há 15 anos e nunca fui na casa dele eu digo mas isso é uma fila de uma égua não é não? quer dizer a pessoa vivendo vizinha do Chico ao lado e eu fui eu acho que eu fiz isso com relação a Jesus eu cruzei com ele eu fui indiferente a passagem dele por ali e toda vez que eu vou a Galileia eu me emociono sobretudo em Cafarnaum porque eu acho que ali eu perdi todo um elo que não era para ter perdido mas no meio daquela minha emoção eu vi uma voz que dizia assim nunca é tarde para começar e para recomeçar então isso é o que me alegra que Jesus é tão bom que ele nunca dá as costas para a gente na hora que você o busca ele está sempre de braços abertos e a partir daí eu digo a vocês minha vida foi outra dois fatos marcaram minha vida primeiro do ponto de vista espiritual conhecer a doutrina espírita e segundo ir a Cafarnaum porque eu acho que ali eu tive realmente uma visão uma revisão do que eu fui ali não sei quem eu fui não me interessa só sei que foi alguém que não prestei atenção a uma luz que passava ao meu lado naquela época e hoje quando eu cheguei com esse grupo aqui a ideia que eu tinha eu lembrava para eles que nós estávamos há dois mil e nove anos voltando para o mesmo lugar onde Jesus tinha feito o Evangelho e a ideia que eu tive é que eu estava dizendo assim olha Jesus eu estou trazendo aqueles que não se lembraram de ir de volta foi muito forte como se esse grupo todinho tivesse um motivo para naquele momento voltar exatamente aonde deveriam ter há muitos anos já se reencontrado e o seguido então foi uma viagem muito muito marcante para mim depois nós subimos para o monte né lá onde Jesus proferiu o seu sermão e onde a gente tem uma visão tão maravilhosa do Mar da Galilé aqui é a igreja ortodoxa grega que fica em Cafarnaum aqui é onde nós estivemos porque hoje é dividido entre gregos e católicos não é cristãos aqui são os franciscanos que ficam nessa área é franciscano aqui a igreja vista de cima nove colunas lembrando as nove bem-aventuranças outra visão outra de frente aqui internamente mostrando a narração das exortações de Jesus que os tradutores chamam de bem-aventuranças e aqui é uma visão de Jesus ensinando sentado como Mateus colocava o seu sermão é um sermão de exortações e de consolações né aqui a nossa obra sobre o sermão do monte e esse aqui é um amigo pastor Nemir Marien que eu sempre rendo as minhas homenagens porque como pastor ele me mostrou que não existe religião que separe quando existe amor tive a felicidade de fazer vários seminários com ele sobre reencarnação mediunidade na bíblia e ele me ensinou que realmente quando você está com Jesus no coração você vê o outro como seu irmão não como alguém que pertence a outra religião que não é boa porque não é a sua mas como alguém que você ama apesar do que ele seja não importando o que ele seja é a lição maior que eu aprendi com o pastor Nemias e aqui gente a grande emoção de estar no mar da Galileia no mesmo local onde Jesus acalmou a tempestade estava pescando quando nós entramos nesse barco você vê aqui a gente está em posição cívica porque hastearam a bandeira do Brasil e tocaram o hino nacional esse aqui é o Eduardo do bar que é o o diretor de TV e esse é o Clides que estava nos acompanhando que é o Câmara então muita gente muita emoção e nesse momento nós fomos explicar às pessoas o que foi que aconteceu naquele local o que representava aquele ambiente para a nossa vida como cristão como conhecedor da história de Jesus Jesus aqui deu um exemplo do que é ter confiança porque ele estava dormindo as pessoas pescando e ele de repente vem uma tempestade e os discípulos acordam do homem senão a gente vai morrer Jesus não era feito a pesca ele estava dormindo não estava nem aí para o que estava acontecendo só que quando ele desperta ele viu que realmente estava havendo um movimento muito forte e ele levanta a mão e de repente acabou tempestade acabou ventania e mar e maremoto e aí os discípulos mas quem é esse que até os ventos e o mar obedecem a ele e quando a gente chega a dois mil e poucos anos depois descobrindo a doutrina espírita lá no livro dos espíritos tem um capítulo que fala sobre a influência dos espíritos sobre o ambiente e sobre a gente e que as tempestades os maremotos eram opções vulcânicas tudo isso são provocados por espírito então Jesus não mandou as ondas se acalmarem nem o vento ele simplesmente viu os meninos que estavam fazendo aquele movimento e disse ó menino vamos para casa não atrapalha aqui os meus discípulos não que eles estão pescando deixa os meninos fazer o trabalho deles e vocês vão cuidar de outra coisa e aí automaticamente cessa tudo e quando eles ignoram ou se admiram daquilo Jesus diz assim mas por que é que vocês não têm fé fé na verdade não é simplesmente confiança é atitude é a ação de que você tem certeza de que as coisas acontecerão porque tem que ser daquela forma na prática não é simplesmente crença e aí tem até uma historieta que fala sobre essa questão de fé que diz que um um rabino foi pegar um trem para Kiev na Rússia estava muito quente era as dez e cinquenta da manhã ele na fila em pé num calor temendo quando passa um discípulo dele aí vê o mestre na fila aí diz coitado um calor desse o pobre do meu mestre na fila eu vou dar uma mão para ele chega lá diz mestre por favor sente aqui eu vou tirar sua passagem aí ele diz oh meu filho muito obrigado o mestre sentou ele ficou cinquenta minutos no calor tirou a passagem muito feliz entregou o mestre o mestre levantou tirou o chapéu agradeceu a ele botou na cabeça e encaminhou-se para pegar o trem ele disse mestre desculpe eu tirei a sua passagem mas eu tirei com o meu dinheiro e eu também vou viajar e eu preciso que o senhor me retribua o dinheiro porque eu vou precisar tirar a minha passagem para a cidade onde eu vou eu fiz o favor de tirar o senhor da fila não de pagar a sua passagem aí ele olhou para o discípulo e disse assim pois é meu filho eu sinto muito mas eu não tenho dinheiro aí o discípulo meio surpreso mas o senhor não tem dinheiro como é que o senhor não tem dinheiro vem para uma fila tirar a passagem para ir para Kiev ele disse eu não tenho dinheiro mas eu tenho fé eu vim para a fila e Deus mandou você tirar a minha passagem aí ele ficou meio assim e disse você tem fé? ele olhou assim e disse tem ou não tem meu filho? eu tenho então entra na fila que Deus com certeza vai mandar uma pessoa para resolver o seu problema então é esse exemplo que muitas vezes a gente não tem de confiança certeza absoluta do que vai acontecer por isso que Jesus ignorou porque é que vocês não tem fé porque a gente sempre diz que tem mas na prática é uma tristeza na hora do testemunho a gente reclama de tudo vacila só vacila aqui é o todo grupo você veja que o grupo lotou o barco foi só nosso porque não tinha mais ninguém fora isso aqui é o doutor Francisco aquele do batismo olha ele estava sempre o processo aqui é um colega de Pernambuco a esposa dele colega minha dentista Rosa Adão Arnaldo Arnaldo foi uma figura fantástica porque Arnaldo tem mais de 70 anos ele subiu o Monte Sinai quando nós chegamos de manhã no hotel de volta já às 10 horas a gente veio tomar café aí ele disse professor eu vou dizer uma coisa primeiro eu subi o Monte Sinai por sua causa porque o senhor subindo eu não podia deixar de subir porque eu estou nessa viagem por sua causa agora eu vou dizer uma coisa eu não estou sentindo nada eu digo que bom ele disse olha eu não estou sentindo perna não estou sentindo braço eu não estou sentindo eu pensei que ele estava inteiro mas ele se notava absolutamente cansado de tal forma estava anestesiado o Pernambuco foi uma figura fantástica e na Judéia o seu ministério o Monte das Oliveiras onde a gente aprende muita coisa Jerusalém do outro lado a cúpula dourada aqui é o Monte Moriá onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício aqui a cúpula mais próxima cidade das três religiões monoteístas aqui nós estamos no cemitério porque aqui é onde Jesus entrou montado no burro e as pessoas acham que quando ele vier o Messias voltar chegar vai passar por aqui e vai ressuscitar esse povo todo aquela ressurreição física aqui é uma visão do Monte das Oliveiras visto de Jerusalém aqui é a igreja do Pai Nosso foi aqui debaixo dessas escadas tem uma gruta onde Jesus ensinou os seus discípulos a orar vocês vão ver as paredes olha todo canto tem painel com o Pai Nosso escrito aqui o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso na gruta aqui ó mais um idioma isso aqui tudo é Pai Nosso escrito em 66 idiomas dentro das igrejas aonde você chega tem aqui em hebraico familiarizado em aramaico em hebraico com o meu filho aqui também registrando a presença em português de Brasília porque ele não fala o Brasil de jeito nenhum e aqui o Pai Nosso que vocês já podem ler que a gente está sem tempo de traduzir então só uma lida para revisar e aqui a tradução que nós colocamos aqui a igreja do Domus Fleviti aonde Jesus chorou sobre Jerusalém lamentando que ele não tinha aceito a sua missão e foi construída uma igreja em forma de lágrima aqui nós registramos a presença aqui uma igreja fantástica ortodoxa russa que é a igreja com cúpulas douradas em homenagem a Maria Madalena a grande discípula de Jesus fantástica essa igreja é maravilhosa nós já estamos terminando viu Dr. Vigília isso aqui gente o cenáculo aqui fica no Monte Sião aonde Jesus lavou os pés dos discípulos onde é aquele exemplo fantástico onde ele realizou a sua última ceia de onde Judas saiu para entregá-lo e 40 dias depois voltam aqui Pedro depois que ele tinha sido morto no Pentecostes e nesse local se caracteriza a renovação da mediunidade para o cristianismo com a descida do espírito da luz espiritual sobre todos que estavam nesse ambiente esse local é fantástico a gente falando disso aí explicando eu como sou sempre baixinho eu arrumava uma escadaria para explicar as pessoas a importância desse local foi uma viagem arqueológica histórica e sobretudo evangélica porque a gente passava todas as partes e explicava as pessoas e aqui o orto do Getsemen Getse é azeite e chamo em hebraico é lugar então é o orto do lugar do azeite daí chama Monte das Oliveiras né que é dela que se extrai o azeite olha como essa Oliveira aqui diz que é do tempo de Jesus você tem ó é tudo protegido por que é protegido por causa das mulheres que a mulher chega aí quer trazer um galhinho para a casa aí se deixar mesmo não fica só o tronco não é vai ficar só o mastro né mas esse local gente para mim é um local assim tão espiritual isso funciona como um portal do ponto de vista espiritual por que eu digo isso porque aqui vizinho esse não é um espírito não sou eu mesmo aqui vizinho tem essa igreja que é chamada igreja das nações essa igreja ela tem cúpulas olha cada cúpula dessa foi construída ou doada por um país do mundo e o Brasil está aí para a nossa honra também financiando uma dessas cúpulas essa igreja foi construída em cima de uma pedra uma pedra onde Jesus fez a sua última oração quer dizer esse lugar representa a partida de Jesus para o mundo espiritual aqui ele declama eu venci o mundo pai chegou a minha hora glorifica teu filho como tu glorificaste quando eu me encontrava contigo antes da criação do mundo antes dela assumir a responsabilidade sobre o planeta terra ele deixa essa notícia para a gente na sua despedida em João 17,5 e foi aqui você tem oliveiras de um lado oliveiras do outro nós falamos dos dois lados essa é a pedra ela hoje está cercada por uma coroa de ferro simbolizando a coroa de espinhos quando nós chegamos aí estava havendo uma missa eu esperei a missa terminar saiu todo mundo e eu consegui tirar essa fotografia sem ninguém porque essa aqui é a oração que ele faz em João 17,5 naquele local e daqui ele sobe é preso e vai para o palácio de Antônia o palácio de Pilatos onde ele foi interrogado onde foi levado para ser crucificado aqui essa fortaleza fica por trás do templo Pilatos ficava dentro da fortaleza de Antônia onde era o palácio de Pilatos que era uma espécie de proteção para que ele vivesse aí sem ser molestado a gente vê Pilatos aquele homem santinho né mas não é essas coisas não Pilatos era um homem terrível que dizia que mais valia um judeu um asno do que um judeu então ele foi realmente o mentor maior esse é um arco que fica no palácio não tinha essa construção esse era um arco que ligava um cômodo a outro aqui em cima ele colocou Jesus e disse para a multidão em latim ex homo este é o homem apresentou Jesus e ainda está lá do mesmo jeito é uma história viva depois de flagelado ele é levado para ser crucificado sobe a cruz e aí ele deixa o registro que Pilatos não era essas coisas porque ele escreveu em hebraico grego e latim porque é que Jesus tinha sido morto porque disse que era o rei dos judeus mas o produtor do filme consultou uma pessoa em latim em grego mas em hebraico não isso aqui não tem nada a ver com hebraico tivesse me impedido eu tinha botado o nome certo ali para não não envergonhar muitas pelo menos os judeus e aqui finalmente a igreja da crucificação chegamos aí esse é o local onde Jesus colocou foi posto o seu corpo depois de retirado da cruz tudo é dentro da igreja 12º, 13º e 14º estação então aqui vizinho fica aqui a tumba onde era Zé Dere Matéa tinha sua tumba que foi colocado o corpo de Jesus aqui nós chegamos cedo para fazer fizemos o inverso eu já subi já fui nesse local umas 12 vezes essa foi a primeira que a gente fez o contrário eu começo sempre do palácio de Pilatos e vou subindo estação até aí a gente começou daí para não ter problema de quantidade de pessoas então começamos por aí mas mesmo assim quando a gente chegou aí tinha muita gente aí Islan que era o nosso guia Ilan chegou e disse assim professor eu acho que não vai dar tempo senão a gente todo mundo entrar porque senão a gente vai perder muita coisa no final da tarde eu digo olha meu filho eu não quero saber o que eu vou perder a tarde eu quero saber o que vamos ganhar agora nós não viemos do Brasil para chegar aqui e não entrar vamos esperar vai entrar todo mundo e não deu 15 minutos nós estávamos começando a entrar tinha um grupo de alemão e pessoal holandês na nossa frente e aqui já é gente do nosso grupo que já está que eu e meu filho esse menino é da TV esse aqui é da aqui de São Paulo amiga nossa esse aqui é Saba e a esposa que é lá de Alphaville todo mundo conseguiu entrar a tempo e esse local é o local que marca a imortalidade da alma para o cristianismo para a humanidade porque esse gesto de Jesus essa sua ressurreição perespiritual tem muitas lições primeiro que a vida não termina com a morte ou seja a morte não existe a gente se muda essa que tem que ter isso é que a gente tem que adaptar nossas consciências que a verdadeira vida é lá não é aqui e segundo esse gesto de Jesus imortalizou para o mundo uma mulher mas infelizmente o machismo de então e a visão errónea dos concílios dos papas em fazer as suas interpretações pessoais tiraram todo o mérito de uma mulher chamada Maria Madalena ou Miriam de Migdal uma mulher espiritualmente evoluidíssima uma mulher que mudou a sua vida por encontrar Jesus nunca foi prostituta Lucas fala que Jesus tirou dela sete espíritos obsessores e a obsessão não é prostituição mas o Papa Gregório o Grande em um discurso que eu tenho na próxima obra eu vou colocar ele conclui que a Maria Madalena é a pecadora arrependida que lavou os pés de Jesus beijou com seus cabelos Maria Madalena nem é a pecadora arrependida nem é a samaritana nem é a adúltera que ia sendo aprendejada em Jerusalém nem é a Maria que lavou seus pés e derramou o vaso dela abaixo na sua cabeça ela é uma mulher que mudou vivia em Magdala mas Magdala era uma cidade chamada Torre Migdala que o grego chama Tariquia que é peixe salgado a torre do peixe salgado porque ali havia uma grande indústria de pesca as margens do mar da Galiléia mas era uma cidade que é onde chega a evolução onde chega o comércio onde chega a indústria tem corrupção tem sexolatria tem muitas coisas mundanas e Magdala ficou conhecido como a cidade da prostituição então quem era de lá era considerado prostituta então isso foi uma coisa natural é o conceito que a cidade tinha mas Magdalena vocês imaginem que se ela não fosse a mulher que era Jesus não teria escolhido para ser a primeira a ser testemunha da sua ressurreição então a gente tem que resgatar esse direito que essa mulher tem perante a história e a igreja inclusive o Papa João Paulo II e esse Papa atual Bento XVI já faz referências a Maria Magdalena como uma não prostituta mas até isso sair do conceito vai demorar mas há um tempo para tudo então eu queria nesse momento que imortaliza-se a história da humanidade com Jesus voltando e trazendo essa mensagem tão importante para nós que a gente não esquecesse de valorizar essa mulher dando a ela o verdadeiro lugar que ela merece perante o cristianismo se vocês cansaram com a viagem eu não sei eu sei que a gente deu uma passeada boa o tempo é curto mas de uma forma corrida a gente pôde mostrar para vocês o que a gente trouxe para o Brasil nessa viagem do Cairo até a Alta Galiléia e que Jesus possa assim como marcou geograficamente a arqueologia o espaço dividir o tempo ele possa também marcar nossas vidas entreguemos a ele todo o amor que ele pediu que tivéssemos pelo nosso semelhante e que ele fique com vocês muito obrigado pelo carinho até uma próxima oportunidade eu queria só passar um filmezinho que foi feito por uma amiga nossa é dois minutos viu Vigília sobre uma mensagem de Natal que ela colocou para a gente que eu achei muito interessante eu vou ver se eu consigo aqui localizar e tu dá uma altura aí no som que possa ser compatível com o que a gente precisa mostrar ora meu filho essa é a minha alma gêmea que dizem que espiritismo não tem alma gêmea mas eu prefiro chamar de alma gêmea do que algema ou alma que geme é mais cristão é ou não é a gente começa a separar e acaba tendo grosseiro com aquela que realmente é a nossa alma gêmea né eu digo para ela minha filha você é minha alma gêmea sem nem medo de ser feliz deixa eu ver aqui o filmezinho bora meu filho não é você não quero saber da hora não agora não feliz um feliz natal um feliz natal e que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade um feliz natal um feliz natal e que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade por um natal por um natal hoje um tempo novo por um natal justo e amoroso por um natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração um feliz natal 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 e que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade por um natal por um natal por um natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração ouro natal ouro natal ouro natal lindo pro meu povo ouro natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração feliz natal feliz natal feliz natal feliz natal feliz natal próspero ano e felicidade feliz natal feliz natal feliz natal feliz natal próspero ano e felicidade I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! A gente recebe muito mais do que dá nessas convivências. Que Jesus fique com vocês. Vigília, a palavra é com você, querido. Obrigado.